A pergunta é o seguinte, será que eu deveria ler o último arco do Bleach? Será que ele é ruim como muitos falam por aí, alguns especialistas youtubers que falam que o mangá foi horrível, que a última batalha foi muito horrível, que foi o pior arco do Bleach? Será que realmente ele foi o pior arco do Bleach? Será que os Quincy vs. Shinigamis não trouxe nada de novo na obra? Foi apenas um monte de luta desnecessária? Será? Então confere o vídeo de hoje, pois eu tenho a resposta aqui para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e animes. Para quem está chegando agora, não deixe de me acompanhar para conhecer mais sobre o universo Bleach, principalmente para você aí que é youtuber e gosta de fazer análise de animes e mangá. Quer saber do Bleach? Se inscreva aqui no canal. Assim que você tiver alguma dúvida, principalmente sobre o último arco e sobre o anime, eu posso tirar a dúvida aqui para você. Mas vamos lá pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui? Porque recentemente alguns youtubers fizeram alguns vídeos falando que o último arco do Bleach era ruim, teve um que já falou que o Ichigo era um personagem horrível, por isso que eu fiz um vídeo falando por que o Ichigo é tão poderoso, um vídeo que já passou de 300 mil visualizações, foi um vídeo muito bem recebido por vocês. E eu mostrei e provei o porquê que o Ichigo era tão poderoso e não era um personagem assim jogado à tona, não era um personagem como o outro personagem da Jump. O Ichigo apenas queria proteger a sua família e seus amigos e por isso o poder, na verdade foi o poder que buscou o Ichigo e não o Ichigo buscou o poder. É bem diferente a história do Ichigo com outros shonens. Quem assistiu o anime e está esperando o último arco do Bleach, que para mim foi um dos melhores, mas infelizmente houve um problema com o Kubo e por isso que desandou, e é isso aqui que vocês vão entender hoje, é o melhor arco dentro do Bleach. Por quê? Porque ali tem a verdadeira história da grande luta dos Quinches versus o Shinigamis. Por que o clã Quincy foi dizimado? Qual era o perigo deles em relação a Soul Society? Também nesse grande arco a gente começa a conhecer um pouquinho sobre o Rei das Almas. Conhecemos novas bancais, a história verdadeira da Mãe do Ichigo, como ela surgiu, por que o Shin era um humano e estava na Terra, depois mostra ele como um capitão do nada. Tudo isso é explicado dentro desse grande arco. As novas bancais do Urahara, do Zaraki, bancais que foram totalmente completas, como por exemplo o do Abara Erendi, e o verdadeiro poder do Ichigo, tendo dois Anpaktou, do seu poder Quincy e seu poder Shinigami. Pessoal, sem dúvida nenhuma foi um arco com belíssimas batalhas, batalhas violentas contra os poderosos Quinches. O que aconteceu, de fato, é que no meio desse grande arco começou a ficar ruchado e disparado. Todo mundo começou a perceber que as lutas estavam sendo, digamos assim, mal aproveitadas e do nada começou a ruchar. E isso, claro, começou a incomodar quem lia o Bleach, nós fãs, só que ninguém sabia a verdade que estava acontecendo por trás desse mangá. Durante essa grande fase, que o Kubo começou a passar alguns problemas de saúde, ele recebeu uma carta de um menino, e esse menino pediu para o Kubo que ele estava num leito já para morrer, ele não tinha muito tempo de vida, e ele amava a Bleach e gostaria de ver o Bleach até o final. O Kubo viu aquilo ali e resolveu, digamos, dar continuidade na história mesmo com o seu problema de saúde. Tá, disse, mas se o Kubo ruchou, então vale a pena acompanhar? Vale, porque mesmo depois de tudo isso, pessoal, lá no final, que você, quando termina o Bleach, você vê, cara, tá faltando alguma coisa? Tá faltando, na verdade, muita coisa? Cadê? Vem as novel do Bleach e completa tudo. Ou seja, você pega o arco final e pega a novel do Isagishu Rei e coloca aí um só, fica o melhor arco do Bleach. Pois tudo aquilo que o Kubo gostaria de trazer para esse mangá e não trouxe devido ao seu problema de saúde, está na novel do Isagishu Rei. E tudo liga a um ponto com outro ponto. Como, por exemplo, explicações das famílias nobres. Depois a gente descobre que o Isshin era uma família nobre. Descobrimos também que as famílias nobres têm os grandes segredos. Descobrimos também que o pecado original vem da família nobre. E descobrimos também quem era o ser que era o rei espiritual e o rei das almas. Então tudo isso é explicado dentro da novel do Isagishu Rei, até no final dizendo ali que o Urahara poderia ser um possível vilão. Imagine a reviravolta dentro do universo Bleach se o mangá continuasse agora, mas de uma certa forma o Urahara se tornasse o verdadeiro vilão por trás da última família nobre que é proibido citar o nome dentro do universo Bleach. Então pessoal, o último arco é sem dúvida nenhuma fantástica. Pra quem gosta de belas lutas, belas batalhas, tem muita. Mas você vai ver que lá no final foi extremamente ruchado. Você vê que batalhas épicas que estavam acontecendo do nada desaparecem. O grande braço direito, o Jugran, não foi aproveitado de uma luta que ele iria ter contra o Ishida. Não foi aproveitado também o Isshin que vai até a Soul Society quando tá tendo a grande guerra. Pra mim ele iria entrar em batalha ali contra os Quinches até usar sua bankai, mas simplesmente ele foi lá como um fantoche junto com o Ryuken. E ali você começa a ver, cara, tá acontecendo alguma coisa no final desse mangá? Não pode, né? Tá acontecendo alguma coisa. E foi tudo ruchado, acelerado, o mangá do Bleach. Depois, pessoal, o Kubo vem e explica, numa entrevista que ele deu pra uma rádio e também pra TV, o que aconteceu no final do mangá do Bleach. E ele fala assim, ó, eu finalizei o Bleach do jeito que eu queria, mas eu ainda sinto saudades do Bleach e eu tive que acelerar o final do mangá devido a problemas de saúde. Quando o Kubo estava desenhando o último arco do Bleach, ele teve uma grande lesão. E essa lesão incomodava demais, ele sentia muita dor, procurou até um médico e o médico falou, cara, você vai ter que maneirar aí porque você não aguenta mais desenhar. Você vai só piorar suas condições. Então o Kubo não tinha mais o que fazer. E ele fez uma reunião com a Shonen Jump dizendo, ó, eu vou finalizar o mangá em mais ou menos um ano. Não dá mais pra mim, não consigo mais. A própria Shonen Jump falou, cara, você tem o tempo que você quiser. Você tem dois, três anos pra finalizar o mangá do Bleach. Porque mesmo ele indo mal, porque ele estava sendo, digamos assim, atropelado o seu final. E nessa reunião que o Kubo fez com a Shonen Jump, o Narita propôs então para o Kubo, ó, Kubo, vamos fazer o seguinte, já que você não vai conseguir, eu posso fazer então uma novel acompanhada por você e todos os segredos do Bleach que faltou completar no mangá, você poderia repassar pra eu fazer as novels do Bleach? O Kubo aceitou? Não, beleza, eu aceito fazer as novels do Bleach, até pra não terminar, digamos assim, atropeladão, sem uma história concreta sobre o que aconteceu realmente com o final do Bleach. E foi isso que aconteceu. Por isso que a novel do Isagishu Rei fez tanto sucesso no Japão e fora do Japão. Então, pessoal, a dica que eu dou pra vocês é leiam o mangá, porque ele é simplesmente demais. É claro que vocês vão terminar o mangá e falar O que aconteceu com o final que eu não entendi nada? Cadê o Urahara? Cadê o Anel? Cadê todo mundo? Cadê o Korn? Cadê? Some todo mundo. Some. Aí vocês vão ver que realmente o mangá, vá, é atropelado, mas não cancelado. O Kubo quis cancelar o seu próprio mangá. O Kubo quis finalizar o seu próprio mangá. Depois disso, pessoal, depois que terminou o mangá um ano depois, a Shonen Jump entrou em contato com o Kubo e falou Kubo, cara, você não quer lançar um one-shot pra comemorar os 50 anos da Shonen Jump? Ah, eu vou lançar. Pode lançar um do Bleach dele? Não, eu tô a fim de lançar outra história. Foi aí que ele lançou o Burn The Witcher. E o próprio diretor novo da Shonen Jump falou Cara, lança também um one-shot do Bleach? E daí ele falou, não, é melhor deixar pra lá. Ou seja, o próprio Kubo empurrou. Deixou o Bleach um pouquinho de lado, mesmo ele falando que estava sentindo muita saudade de desenhar o mangá, até agora a gente viu que ele não fez mais nada, nem no seu Instagram oficial ele não posta nenhuma imagem sequer mais do Bleach. Deve estar cheio de dinheiro e não quer mais saber de desenhar o Bleach, infelizmente. Foi isso que aconteceu no final do mangá. Então, a dica que eu dou pra vocês. Leiam o mangá final, porque ele é demais, tem histórias legais pra caramba, batalhas épicas. E depois, procurem saber sobre a nove do Isagishu Rei. Tem o canal da Bleach Brasil no Facebook, que eles trazem uma tradução. E aqui no canal da Bleach Brasil tem um playlist escrito novel do Isagishu Rei, pra vocês conhecerem bancais inéditas que tem dentro dessa novel. Bancai do Hiraku, tem o grande desfecho final das famílias. Tem muita. É um milhão de coisa dentro dessa novel, que infelizmente era pra ser adaptada em mangá e não foi. Beleza, pessoal? Então, cuidado com essas análises erradas do Bleach com outros youtubers especialistas em animes e mangá. Beleza? Pra saber mais do Bleach, é aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não percam os próximos vídeos. Ah, e só lembrando vocês que tem playlist no canal contando sobre a Guerra dos Mil Anos. Tá certo que falta dois vídeos pra finalizar, tô devendo pra vocês. Mas, não deixa de ser, talvez, um método pra quem não gosta de ler mangá. Tem aqui no canal da Bleach Brasil. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não percam os próximos vídeos. Que aí, galera? Tchau!